Olá, pessoal! Nós temos uma novidade nesse ano de 2017 que está dando o que falar e você precisa saber. Trata-se do Inbound Marketing. Você sabia que 52% das empresas no Brasil já usam esse método como uma forma de se relacionar com o seu cliente? Porém, sabia que 12% delas, apenas 12%, conseguem trabalhar de forma correta? Se você é um profissional que quer ganhar dinheiro com marketing digital, é uma excelente oportunidade de você conseguir mais resultados. Se você tem uma empresa e quer aumentar o faturamento, as suas vendas com marketing digital, com certeza é uma excelente forma disso acontecer. Meu nome é João Serafini, eu sou professor do Estúdio Online, já formei mais de 500 alunos nos últimos 2 anos e sou consultor de Facebook Marketing. Pessoal, o que é o Inbound Marketing? O Inbound Marketing é uma reunião de estratégias digitais, onde a gente consegue trabalhar o nosso relacionamento com o nosso público, onde a gente basicamente respeita 3 fases, a atração, retenção e conversão. Para que a gente possa trabalhar de forma correta, nós temos 4 pilares distribuídos nessas 3 fases que eu falei, que realmente viabilizam o processo. O primeiro delas é a parte da rede social. Quando a gente trabalha com o Facebook, com o Instagram, a gente consegue aproveitar o alto tráfego que lá tem de pessoas para trazer pessoas para dentro do meu site, onde eu vou trabalhar a minha conversão. A segunda forma, o segundo pilar, trata do CEO, que é Search Engine Optimization. O que é isso? É uma técnica de trabalho em cima do conteúdo do site para que o seu site possa ser melhor ranqueado nas páginas de pesquisa. Por exemplo, o Google, o Bing, o Yahoo e outros. A terceira forma, o terceiro pilar, fala exatamente do e-mail marketing. Aí você deve estar se perguntando, e-mail marketing? É isso mesmo. Quando você tem uma boa base de clientes com e-mail, é uma excelente forma de você reter esses clientes, engajar esses clientes à sua marca, ao seu produto. Então, nós temos técnicas das mais variadas, ferramentas das mais diversas, para viabilizarmos o uso do e-mail marketing. E, por fim, o site, o blog, o landing page e outras formas de trabalhar com páginas na internet. Isso é fundamental e por isso que é o quarto pilar, porque é onde nós fechamos o nosso ciclo, que é a parte da conversão. É aqui que a gente explora todas as informações de venda. Por exemplo, o valor do produto, como ele é entregue, quais pessoas já compraram, depoimentos de clientes. É lá onde você trabalha o convencimento do seu cliente, o seu futuro cliente, para que ele possa comprar o seu produto ou realizar o objetivo que você traçou. Um cadastro, uma reserva ou o que você queira. Então, pessoal, o e-mail marketing é fundamental. E eu tinha falado no início do vídeo que é uma técnica nova, mas ela não é tão nova assim, porque o mercado ainda não aplica tão bem como deveria. Por isso que é algo que você deve caprichar e, com certeza, os resultados vão aparecer. Na semana que vem, nós vamos ter mais uma dica sobre marketing digital e a gente se vê na semana que vem. Até lá e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de